Quem você te daria a foto, Eudes? L7 MC Daniel MC Rian SP Eu não sei nada disso Eu sei que ele tá namorando a Yasmin Bruninho, é isso? É, é a última coisa que eu sei E é ex da Mel Maia, esse cara é bom É mesmo E é horroroso Quem é Mel Maia? É horroroso Não sei quem é Mel Maia Pra você, ela já é meio nova Pra mim ela tem a minha idade Ah tá, tem 22 anos Eu, 23 Ela tem 23, aquela criança? 20, 21, por aí Tem, pô, você já tá falando Ela é de menor, hein, tio Foi atriz da Globo de ganhar aqueles mirins, sabe? Que o Faustão fazia Ah, e ator mirim do ano Ela já foi isso aí E agora ela pega a fanqueira Namora um fanqueira Fala isso Oi? Tem que ser pra lá Atriz infantil Ela tá tremenda de uma noção Que cara é esteiro, velho 20, pô 20 anos Ela é de 20, né? E agora ela tá uma tremenda De bagostar, sabe? Aquela babana aqui De Juliette Mas ela é funkeira também ou não? Ela namora funkeira Ela é atriz Namora funkeira Eu acho que gosta do Não, ela namorou Não é que era o melhor cara? Ela é atriz do Medina Agora a Yasmin Brunet Agora também Mas você já viu esse cara? Eu já vi Ele tem, ele é Puta, eu não sei o que falar dele Funkeiro Sim, é funkeiro Ele é a música dele, sabe qual que é? Ah Canta aí Ah, Tubarão de Chama É dele? É dele? Tubarão de Chama Dele e do Rian S.P. Não saber que conheço Seu trabalho Tá, um abraço pro MC Daniel aí E seu Tubarão Tirando o nome dele Que é ótimo Cara Não faz sentido Aquela mina Número aquele cara Em termos de mundos Ele é um artista, porra Não, tudo bem Mas assim Eu não queria muito Ver um date Do que eles conversam E se ele for um cara legal Que fala sobre filosofia Isso Mas, mano Será? Certeza O Falcão Te Amo Fala grandes filósofos Ele é grande Foi de Dionísio Mas será que Yasmin Brunei Também tem tanto Pra falar Eu fico em dúvida Pode ser Pode ser Pode ser realmente Mas eu imagino Que alguma bagagem A mais Ela deva ter Mas é porque Ela quer irritar os pais Pode ser É o típico namoro Pra irritar os pais Ah, enfim, né Boa sorte pros dois aí MC Daniel Que venceu o jogo Terminaram já Terminaram? Venceu o jogo A Mel sim Não, a gente tá falando Da Yasmin Ah, a gente já foi pra Yasmin? Perdão Me perdi nessa fofoca Que é o fofocalizando Da CCXP MC Daniel Que estará no palco Sunset Do CCXP Sunset Ao lado do Thor Sim Porque ele vai fazer Thor 4 Na verdade você falou errado Amor e Trovão Não é o Thor Que vai estar com ele É o Gavião Arqueiro Porque ele é o Falcão Te amo É verdade Olha aí Tem o Gavião Ele vai explicar essa música Porque era sobre isso No fim das contas Tubarão, Gavião Excelente Vai ter o Sabe aquele filme Sharkboy Lava Girl É com ele também Sharkboy Porque Tubarão Te amo também É, mas ele não é o Tubarão Tubarão é outra pessoa Não, o Tubarão é o Menino do Crepúsculo Que fez o lobo Olha quantos animais Que loucura, rapaz Um grande zoológico Muito bom Enfim Temos mais notícias aí O que mais, Favão? É a opinião da quebrada Com o Eudes Hoje Eudes Almeida Deixa eu ver o que mais Parece que eu não sei nada Do mundo Não, mas não dá pra ver Você tá disfarçando muito bem Não, tô super Eudes Almeida